Então, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um exame é olhar a guia do exame. Primeira coisa, checa o nome do paciente, checou o nome do paciente, sabe que você está olhando para o paciente da ficha, vou na indicação. Infelizmente, nem sempre a gente recebe a indicação do jeito que a gente queria. Às vezes é em branco, às vezes é dor abdominal ponto e às vezes a gente recebe um detalhamento. Dor abdominal no flanco direito. Nesse caso, o pedido era dor epigástrica ponto, tomografia do abdômen com contraste. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para essa imagem aqui. Eu vou passar pela imagem, para vocês terem um overview de toda a imagem. E aí você vai identificar, basicamente, que é um exame sem contraste. Como é que você vai fazer para saber que é um exame sem contraste ou não? Para a gente saber que é sem contraste ou com contraste, a gente precisa ter um entendimento de quê? Das densidades tomográficas, das densidades radiológicas. Na radiografia, a gente fala de cinco densidades. A tomografia é muito mais poderosa. Ela permite que a gente veja muito mais densidades. E quando eu estou falando de densidade, eu estou falando de quê? Eu estou falando de tons de cinza. Então, eu estou falando desse preto aqui no pulmão, muito preto, até o branco, muito branco do osso. Tem um branco mais branco do que esse, que é o branco do metal. Mas nessa imagem, o padrão de branco que eu vou te mostrar é isso. Então, eu tenho um espectro do muito preto ao muito branco. E isso se dá por densidade. Quanto mais densa é uma coisa, mais branca ela se apresenta na tomografia. Quanto menos densa, mais escura ela se apresenta. Como no pulmão, o que a gente tem basicamente é alvéolo e ar, o pulmão é a estrutura mais escura, mais preta, que você vai encontrar nesse exame. Beleza. Primeira coisa, tomografia de abdômen. Ela sempre vai incluir as bases pulmonares. Sempre vai incluir as bases pulmonares. O protocolo é das bases pulmonares até a raiz das coxas, o comecinho, a região inguinal. Como é que você vai saber se é um exame sem contraste ou com contraste? Dominando as densidades radiológicas, você vai olhar para alguns pontos-chave. Os primeiros pontos-chave são os vasos, a artéria, e nesse caso está olhando aqui para a aorta. Outro ponto-chave que você pode olhar para a veia cava. A veia cava inferior está aqui, a direita da aorta. Daqui você já tira um fato. Na tomografia, esse lado é o seu lado direito, e o lado de cá é o seu lado esquerdo. É como se você estivesse fatiando o paciente e olhando ele de baixo para cima. Ou como se você estivesse olhando num espelho. Esse talvez seja o jeito mais fácil de te explicar. Mas depois que você ver três, quatro, cinco exames, isso já vai ficar medular para você. Agora que você sabe que você tem que olhar para a aorta, para a veia cava, você vai olhar para a veia porta. A veia porta, ela é mais difícil de você achá-la aqui no exame, nesse exame, porque eu vou te explicar por que depois. Mas ela está aqui na região e lá. Observe que na tomografia sem contraste, você não tem tanto contraste. Aí eu te levo para o que é o contraste. O contraste é uma substância, no caso da tomografia iodada, que você injeta no paciente e através de difusão, ela chega pelos vasos, artérias e veias, e ela se difunde para dentro dos tecidos. Qual que é o objetivo do contraste? Criar um contraste de imagem, uma diferença de densidade maior entre um tecido e outro. Então, você pode diferenciar melhor um tecido do outro. Aqui está tudo com o mesmo tom de cinza. A aorta está da mesma cor da veia cava, que está da mesma cor do parênquima renal, que está da mesma cor da musculatura. O nome disso é densidade de partes moles. E isso te dá segurança para ver que você está olhando uma tomografia sem contraste. Pronto. Agora você já sabe o que é uma tomografia sem contraste. Pronto. Pronto. Tchau, tchau.